Olá pessoal, Wagner Flashes, tudo bem com vocês? Obrigado por acessar o canal, é o seguinte aqui, vamos jogar aqui mais uma demo, mais uma das demos disponíveis na Steam Game Festival, eu fiz um auto-download aqui, é o All Might Kill Your Gods, esse game é um RPG de ação, é um RPG de ação, onde nós temos que caçar demônios, monstros e falsos deuses, é, pelo que eu entendi, acho que é pulando, voando, saltando, através de ilhas para defender o território, lutar contra falsos deuses, vamos lá testar essa demo, ver como é que é aqui, não sei nem se é muito a minha cara esse tipo de jogo, mas vamos lá, bora lá? O que é que é que é isso? Escolher a minha forma Começamos aqui, acho que começamos, escolher a minha forma aqui, deixa eu ver, aqui é feminino, né, feminino, aqui é masculino, vai aqui no masculino, vamos jogar de macho, confirmado Controle no mouse, controlo no mouse, controlo no mouse, beleza, vamos ver como é que é isso aqui, é, correr, oxê, corre pra caraca, errei, legal, e aí, Ah, beleza, volta, 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 como é que é o negócio aqui, ah, legal, ah, saí voando, beleza, Beleza Que quer? Não vai, 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 não vai Entendi, entendi. F para taxis de fim. Que estranho, peço meu custo a pressionar F. Volta lá. Pular até o pilar mais alto. Pular e pressionar F. Acho que não era bem isso, né? Tem que ser em cima do negócio, beleza. E agora? Amuleto carregado. Fique próximo ao cristal e pressione o quê? Pressionar o quê? É cheio de poder essa bagulha aqui. É bem RPG mesmo. Não é muito a minha praia não esse tipo de game aqui. Vixe, agora que é coisa para dar uma telada aqui para de serviço. O quê que é isso? Siga através da luz para iniciar sua jornada. Tornada. É, não voa muito no Sasaki. Eu posso olhar da luz e pressionei para interagir. Tornada. Escolher um destino. Escolher um destino. Escolher um destino. Escolher um destino. Só tem um disponível. Ah, não tem outro aqui. Vára! Vára lá! Vára! Vára! Você pode se curar consumindo comida? Eu não gosto muito desse RPG porque é muito cheio de coisa e eu não consigo lembrar de nada disso depois. Eu não lembro mais nada do que eu fiz no treinamento lá. Do que é para apertar e do que é para fazer. Onde é que eu tenho que ir? O quê que eu tenho que fazer? Ir lá para baixo? É muito cheio de TNT para lembrar. Eu não consigo... Ah, tem uns pontinhos vermelhos. Eu acho que é para ir nos pontinhos vermelhos. Não é isso? São os inimigos. Cadê eles? Lá. É isso aqui? Era isso aqui? Ô, louco! Já fui para o saco? Não, estou bem. Vem. Vem lá! Esse é um negócio difícil de... Forte pra caramba, hein? Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Já fui. Já fui. Já fui. Já fui. Já fui. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Acho que eu já fiz cagada, é para pegar os bichinhos lá, acho que é isso, vamos nos bichinhos lá primeiro. Ah, o bicho está atirando lá de novo, ah, está morrendo de novo. Não dá, o grandão lá dispara, mano. O que está escrito aqui embaixo que eu não estou enxergando? Se eu mudar a telinha aqui também, está atrapalhando aqui, espera aí, respawn. Não! Você é rebelde! Sai dai Ixi, já tem algo me acertando aqui Ei, louco Difícil pra caraca o jogo aqui Muito difícil Tem outro ali O que é isso aqui? O que é isso? Opa, cai fora O que é aquilo ali? O que será que eu tenho que fazer ali? Pô, não tenho que fazer nada aqui Eu não sou muito bom desses RPGs RPGsão puro Deve ter alguma coisa pra fazer ali Mas eu não faço a menor ideia do que é É difícil o jogo, cara Tem gente Os troços grandão lá são complicados pra pegar lá O gráfico tá muito bonito Mesmo pra uma demo É uma nave, não é? É uma nave, não é? É uma nave isso aqui? O que é isso? Oh, louco Tem mais? Tem mais? Deixa eu pegar esses bagulhinhos aqui Vai, atira, atira não Pode catar Deixa eu pegar meus negócios aqui Tá vivo, hein, né? Eu não peguei o bagulho? Deixa eu pegar meus negócios aqui Tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo? Cai foda aí Legal o jogo, mas não é fácil não É difícil Mais um, né? Cadê? Parece um negócio verde, ali. Que que é aquilo lá? Como é que eu entro aqui? O que é isso? É isso aí, né? 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 Eu falei que eu não lembro mais nada o que que é pra fazer, como é que faz os negócios, eu não lembro mais. Opa! Morre! Morre! Até que fui bem... Fui um pouco melhor, fui um pouco mais longe. Eu não lembro mais nada o que que era pra fazer, aperta aqui, não sei pra que, aperta não sei o que, não sei pra o que lá, mas... Acho que aquele lá eu ativei o portal lá, não era isso que era pra fazer, ativar o portal. Ó, tem um negócio marcado ali, que que é aquilo lá. Aí lá não tem vermelhinho. Ele tá pegando fogo na minha casa, ó. Vamos naquela bagaça lá. Ei lá! Machuquei tudo pra... Não passem, não? Não, não, não. Vou só para... Ah! Ah! Daí, daí? Aí? Aqui. O que é o que é? Onde é que é a casa? E aí Parece uns drones aqui agora Ê louco Bora mano Nossa que gambada louco Deve ter outra tirana ali Muita coisa louco Muito de uma vez só Tem mais? Cadê? Quem atirou? Quem atirou? Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Volta pra casa Retorno Rome Volta pra casa Onde é a casa? É aquilo lá? Ó Tô louco Tô louco Agora vieram me atacar aqui em cima Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco É, ó, tem que ir lá naquele pontinho lá mesmo, deixa eu ver, um caminho, ó o tamanho do negócio lá, a igreja pra caraca, ó, tem que achar um jeito, um caminho pra ir pra lá, é isso, pode ter que dar a volta mesmo, a bicha é muito grande. Ah, tem que esperar recarregar a barra de energia ali pra poder que boate não foi, lá lá. É isso, tem que vir pra cá. Não era isso? Eu não sou muito bom de RPG mesmo não, tá vendo, aqui que é isso aqui pra fazer compra aqui? Ah, pra ver viagem. Tá trancado, é o único lugar que dá pra ir. Que é a cidadela da minha, da minha casa. Tá. E aí? Ele tinha meio esquisito aí, fio. Visitar o muro de orações. Dá uma olhada em volta. O pessoal tá, o pessoal tá me saudando aqui, porque eu sou um... Onde aparece em verde, tem uns lugares que aparece em verde lá no Cebola, não sei o que que é. Tem uns ninjas aqui, pra ver onde é pra ir. Visitar o muro de orações. De orações. Aqui. Ver o muro de orações. Coletar. Recompensas. Quarto completo. Disponível. Viajar para a Ilha Lupa. Voltar o aparelho a Lupa. E tentar alguma coisa diferente. E aí O que 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 faz aqui, vai comprar alguma coisa aqui, ver arquivo, ah, as instruções, Loan Codex, GMI, tudo a mesma coisa? Ah, que forja, para fazer, fazer armas, é, ah, está tudo bloqueado, o que para fazer, Arcano, Blacksmith, Também não faz nada, tudo bloqueado, Alquimista, o que que é isso aqui? Isso é o que eu coletei lá, as coisas que eu coletei, não é isso? Mas, as coisas que eu coletei, pelo jeito, as coisas que eu coletei, viagem disponível, fazer trocas, as coisas, cozinha, tem hangui, ah, tem bastante comida, não dá para comprar nada, a ilha inteira, o mapa da ilha, a cidadela, melhorar, acomodações, melhorar o quarto, recipientes, e melhorar, comércio, decoração, entrada, defesa, comunicação, fundações, tem que mexer na cidadela, torre do poder, torre do progresso, né, torre do progresso, teleportar para o topo da torre do progresso, e daí, o que que faz aqui? Viajar de volta para a ilha? Viajar de volta para a ilha agora, dá para pular aqui? Eu subi aqui, não sei se está para descer, como é que vai para descer? É só pular? Vai morrer não? Tá aqui, viajar de volta para a ilha, minerais disponíveis, e cá, que f... vamos nessa aqui? Matar um Might, um Thunderhead e um Lost, aqui é o portal, ah, aqui é aquele portal, ah, beleza. Tem que pular mais alto, ah, sai pulando feito o cavalo? O que que é isso? Usar uma de três chaves primárias para abrir? Abriu? Abriu. O que que eu ganhei? Ganhei aqui. Duzentos e quarenta e três golden, gold, ouro. E aqui? Coletar chaves para abrir, esse aqui está fechado, sacanagem. E tem um bagulhinho lá na frente, tem um carete. Você também. Cai dentro, cai dentro, bora. É legal o game, legal o game, não é muito a minha praia não, como eu falei, esse RPG puro assim não é muito a minha praia não, mas é legal, gráfico bacana pra caramba. Muito legal de gráfico, boa jogabilidade dele. Legal. Para quem gosta desse tipo de jogo aqui, tranquilo, tranquilo, muito bom mesmo. Ok, eu devo ter dado já mais de meia hora de... de gameplay. Eita. 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 Eita, tem nego pra caraca aqui. Você é louco? É, chega um por um que vai, né? Vem tudo de uma vez não. Covardia, pô. Vem um por um, vem um de cada vez, senão é tudo macho? É tudo macho? É, ó. Vem um por vez. Legal, legal, game bacana, legal. Opa, achei uma chave. Ah, é... não, é... É essa que você precisa aqui? Não é essa aqui. Essa é uma chave primária. Era do outro, cadê o outro baú? Eu já abri. Ah, não é esse aqui. Aqui, o que que é a chave aqui? Godly. Não é primária, então essa não serve. Tem um troço lá em cima. Acho que tá verdinho. Acho que não é pra atirar nele, não, né? É verdinho. Tô atirando o meu amigo lá. Daqui a pouco ele está dando porrada, né? Mais um ali. É pra caçar isso aqui também? Eita! Eita! Cadê? Ali. Não. Não! 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 Chave primária. Ouro, chave primária. É o seguinte, pessoal. Eu vou... É legal o jogo, bacana, da hora. Mas acho que eu vou encerrar essa gameplay por aqui. Acho que já deu mais de meia hora. Já deu pra curtir o jogo, saber como é que é. Ter uma ideia do que é. E do que esperar pela frente. Acho que vale a pena o joguinho. É bom. Dos que eu joguei até agora, esse aqui é o melhor. Dessas demos que eu fiz aí do Steam Game Festival. Acho que oito. Não lembro quantos eu já fiz. Esse aqui acho que foi a melhor até agora. O gráfico bom pra caramba. O gráfico muito bom. Jogabilidade boa. Ele já está numa fase bem avançada de desenvolvimento. Muito bom. Foi o melhor de todos que eu joguei até agora aqui dessas demos. Eu vou encerrar por aqui mesmo. Eu vou chegar aqui. Interagir. O que acontece? Ah, é pra comprar os bagulho. Ah, não tem cascaio. Não tem nada requerido aqui pra comprar comida pra fazer a saúde aqui. Não tem nada aqui. Então é isso aí pessoal. Eu vou encerrar por aqui. Por favor aí se inscrevam no canal. Quem não se inscreveu até agora. Por favor se inscrevam no canal. E pra dar uma força aí. Compartilha com os amigos o vídeo e o canal. Por favor aí. Não se esqueça de deixar o joinha. Deixa o like pra gente, tá? Ativa o sininho. E por favor aí quem puder também se inscrever aí no Apoia-se. Tem um link aí na descrição do vídeo. Apoia-se barra Wagner Flash. Dá um apoio lá pra ajudar e colaborar com o meu trabalho aqui. Pra poder continuar postando os vídeos pra vocês aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Não vou continuar não. É legal o game, mas não vou continuar não. Eu vou continuar depois. Talvez jogo mais um pouquinho. Mas pra essa gameplay, pra esse vídeo aqui. Já tá bom por aqui mesmo. Beleza? Valeu pessoal. Obrigadão. Um abraço e até a próxima aí. E por hoje é só pessoal. Obrigado por acessarem o canal. Não se esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal. E ative o sininho pra receber as novidades. Um abraço. E até a próxima. Tchau.